Estamos aqui no SAAI, vamos falar agora com o Eduardo de Assis, diretor executivo da autarquia. Eduardo, o pessoal do Nova Piuí reclamou desse final de semana, desde a quinta-feira, eles ficaram sem água. Eu gostaria que você nos falasse qual o motivo, o que aconteceu que eles ficaram sem essa água nas suas residências e se foi avisado que esse problema iria acontecer de desabastecimento. Houve um problema elétrico de um motor que manda água lá para Nova Piuí e que da Nova Piuí vai para o bairro Cruzeiro. Então ficou uma parte desse tempo, desses dias, a Nova Piuí e a Cruz do Monte ali, o bairro Cruzeiro, sem água também, em função do problema desse motor. E o que acontece com isso? Aí o pessoal fala assim, não, mas um motor, tá, esses são três motores que mandam água lá para Nova Piuí e da Nova Piuí abastece também a Cruz do Monte ali. Um desses motores dando problema diminui a vazão que chega nesse reservatório. E como o consumo agora está muito alto em função do verão, em função do sol, esse reservatório não consegue pegar o volume, toda água que chega, ela está sendo usada, está sendo consumida. Quando que esse reservatório vai encher? Esse reservatório vai encher a partir do momento de uma noite ou de um dia que houver um menor gasto de água e o bombeamento venceu o consumo de água. E aí ele vai acumular água no reservatório e não faltará mais. Então, todos esses problemas que nós estamos enfrentando agora foi fruto de heranças que nós recebemos. Eu vinculei um vídeo lá até nas redes sociais, através de um amigo nosso aí do bairro, de todo o planejamento que está feito, de toda a obra que já está sendo executada lá para a troca desses motores e toda a reforma da estação de tratamento de água no que se diz respeito a bombeamento de água e a parte elétrica. Então, a partir do momento que isso acontecer, que tudo isso estiver resolvido, não vai haver mais esse tipo de problema na nova Piuí. E tem previsão de quando fica pronta essa obra, quando as pessoas desses bairros vão ficar livres desse desabastecimento, porque principalmente no final de semana é onde a dona de casa vai usar a água ali para lavar sua roupa, limpar sua casa, e aí acaba ficando sem a água, é um transtorno muito grande. Com relação a esse tempo de entrega de toda a obra já finalizada, nós estamos aí prevendo para junho, julho, caso corra tudo dentro dos conformes, vamos dizer assim, caso não haja nenhum problema de percurso aí. Com relação, por exemplo, nós já estamos adquirindo os motores, pode ser que haja, nós estamos sempre enfrentando esse tipo de coisa no SAAI, pode ser que haja uma demora na entrega desses motores, porque é um conjunto de motores e bombas. Então, isso tudo pode vir a acontecer. Sim. Eduardo, durante esse período dessa obra, teria alguma outra forma de abastecimento para os bairros mais altos? Não, não. Essa é a única forma de abastecimento. Nós não temos outra opção de abastecimento. Só para vocês terem noção, os motores que lá estão funcionando hoje, que mandam água para Nova Piuí, eles são de 40 cavalos. Eles vão passar, eles que eu estou dizendo, porque são três motores, eles vão passar de três motores de 40 cavalos para três motores de 150 cavalos. Então, só por isso aí o cidadão vê como que está defasado o sistema de bombeamento e o sistema elétrico nosso da estação de tratamento. E isso vem acontecendo durante os anos, e acabou estourando nas nossas mãos. Mas, mesmo com o sistema que lá está, se não houver nenhum problema com relação a motor, com relação a quebra de algum motor, esse tipo de problema está descartado lá na Nova Piuí. Só mesmo se houver algum rompimento de rede ou algum motor vier realmente ter um problema mais sério. Sim, então, após a instalação desses três motores com as bombas, a água vai chegar nas residências limpa, com muita vazão e sem problemas de faltar água. Exatamente. Com relação à turbidez da água aí, nós estamos também, já está no sistema nosso de licitação, já está pronta e já está prevista a licitação para abertura agora, dia 20, volta do dia 20 agora, da licitação de toda a reforma da estação de tratamento. Porque havia um projeto aqui no SAI dessa mesma reforma da estação de tratamento, só que agora mais elaborada, porque em função do tempo, que data de 2011, Roseli. Então, para você ver, um projeto que ficou parado de 2011 até agora. Então, nós fizemos toda uma reformulação desse projeto e ele já está licitado também para iniciar até o mês que vem. Você teria como avisar as pessoas antes para elas já se organizarem com as suas residências sem o fornecimento da água? Quando houver algum problema nesse sentido, nós vamos nos atentar para estar colocando nas rádios e avisando as pessoas, seja na rádio ou rede social, que é o que as pessoas veem e ouvem. Sim. E essas residências que ficaram esse problema, já foi sanado esse do Nova Piuí e também, como você disse, do bairro Cruzeiro? Já. Já foi sanado no sábado. Por exemplo, todas as residências, o pessoal nosso já esteve no reservatório, era em torno de 8 horas da manhã e eu estive conversando com o pessoal de plantão e eles já estiveram lá no sábado e já estavam todas as residências já recebendo água e o fornecimento já regularizado. E aí